A Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que institui a Rota Turística Vinhos e Altitudes em Santa Catarina. A relatora da proposta, a deputada Dirce Heiderscheidt, apresentou uma emenda modificativa ao projeto. A alteração inclui os municípios de Campos Novos e Ibiã na Rota de Vinhos, que passa a contar com 31 cidades. A instituição da Rota Turística dos Vinhos e Altitudes de Santa Catarina atende aos anseios dos representantes dos municípios produtores de vinhos e altitudes interessados na expansão do forte potencial turístico da região da Serra e do Oeste de Santa Catarina, bem como, consequentemente, geração de empregos, rendas, oportunidades, as comunidades envolvidas. O fomento ao turismo e reconhecimento de cidades com características específicas foi tema da reunião. Os deputados que integram a comissão aprovaram três propostas nesse sentido. A primeira reconhece o município de Maravilha como capital catarinense e cidade das crianças. Trata-se de uma importante iniciativa que irá, por certo, atender a uma antiga reivindicação da comunidade maravilhense, visto que a titulação objetiva em análise irá contemplar toda a trajetória histórica da cidade. As outras duas propostas reconhecem o Santuário do Louvor em Utuporanga como ponto turístico religioso do estado e o município de Itapema como capital catarinense dos ultraleves. O colegiado deliberou ainda sobre assuntos relacionados à agricultura. O projeto que institui a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica recebeu voto favorável dos parlamentares. A causa animal também esteve na pauta da comissão. As propostas que institui a Política Estadual de Controle Populacional de Animais Domésticos, a proibição de competições de corridas de cães e a que veda a realização de tatuagem e colocação de pírcens em animais com finalidade estética foram aprovadas. Entre outros assuntos, a Comissão de Turismo e Meio Ambiente aprovou a realização de três audiências públicas, que terão como temas a prática de pedal à beira das rodovias, a autorização de doação de imóveis na cidade de Palhoça e, por fim, para tratar o projeto piloto Destinos Turísticos Inteligentes. Acomissão de Turismo e Meio Ambiente